O primeiro teaser de Nosferatu, um dos filmes de terror aí, mas aguardados do ano pelo Cinéfilos, acabou de ser divulgado pelo Universal Pictures, e eu digo que é aguardado pelo Cinéfilos porque eu quero conversar um pouco sobre o marketing desse filme pra ele atingir a massa. Eu acho que é um filme que vai atingir ali a parte mais cult das pessoas que gostam de cinema, assim como nós que estamos aqui conversando sobre esse teaser. Mas a massa, será que vai realmente ir até os cinemas pra assistir Nosferatu no Natal? Mas vamos conversar sobre isso depois do react do trailer que eu acabei de fazer e vou por aí pra vocês verem, então curta o react, me falam o que vocês acharam desse trailer, que eu quero muito saber a opinião de vocês, eu pelo menos curti o que eu vi, e coloca nos comentários a opinião de vocês, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Dando play. Venha até mim. Venha até mim. Ouça meu chamado. Venha até mim. Um filme de Robert Eggers. Vamos já conversar sobre essa cena inicial. É Lily Rose Depp, filha de Johnny Depp, a querida que fez The Idol, a série mais bombástica do ano passado. Quando eu digo bombástica, é porque foi uma grande bomba. Ela tá aqui estrelando esse filme do Nosferatu, então tem muita gente pondo muita fé nela. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que tá acreditando no potencial dela, não acho ela uma atriz ruim. Eu acho que ainda mais pra esse filme de época, ela é muito boa no que ela faz, então eu sinto que ela pode entregar algo muito legal nesse filme. Porém, depois de The Idol, eu não sei, o agente dela escolhe uns trabalhinhos que é complicado, né? E, sei lá, tô torcendo muito pra esse filme ser legal e pra ela entregar uma coisa legal também na performance, né? Mas só pela essa primeira cena, eu acho que a gente vai ter um terror gostosinho de ser assistido. Robert Eggers gosta de fazer uns terror diferentão e eu gosto de assistir os terror diferentão que ele faz. Continuando. Olha como o visual tá bonito, né? Olha! Nicholas Hoult Olha o William Defoe! Vai interpretar Albert Einstein aqui no filme. Nossa, o William Defoe é basicamente a definição do PIB de Hollywood, né? Qualquer filme, você pode pensar assim, o William Defoe tá acreditado aí em algum momento. Ah, o que ele tá fazendo? Não sei. Mas ele deve tá acreditado. Olha os créditos do filme. O William Defoe deve tá lá. E eu conheci o William Defoe, eu já falei pra vocês isso quando ele veio aqui pro Brasil. Conheci, fiquei frente a frente a ele. Um querido. Vamos continuar. Gente, tá muito legal. Ó o Nicholas Hoult! Ah! Tá muito legal o visual do trailer já. Nossa, a ambientação mais gótica, assim, tá me deixando já arrepiado, porque eu gosto desse estilo de filme. O último filme que eu tava botando muita fé era A Última Viagem de Demeter, e eu pensei assim, nossa gente, esse filme vai ser um filmaço de vampiro. É uma idade que Demeter tem ali algumas coisas interessantes, algumas abordagens legais, mas foi um filme fraco. Tem um vídeo sobre ele aqui, conversei com o elenco sobre ele, conversei com o diretor, conversei com todo mundo. Eu gosto de quando os atores rendem numa entrevista, e a entrevista com eles rendeu muito. Aliás, Universe, se quiser me chamar pra uma entrevista do Ninosferatu, pode me chamar, estou aqui disponível. Mas, a partir de agora, mas, a princípio eu tô gostando do que eu tô vendo. E Nicholas Hoult fez, ano retrasado, Renfield! O filme sobre o assistente do Drácula, onde era uma comédia com terror e ele era assistente do personagem do Nicolas Cage. E nesse filme aqui ele não é assistente, e não temos o Nicolas Cage, tristemente. Mas eu me diverti muito com Renfield, não é um filme incrível assim, mas deu pra eu dar umas boas risadas em alguns momentos. Eu acho que muita gente não gostou, tem um vídeo sobre ele também aqui, mas achei muito divertido. Vamos continuar aqui. Olha o Anthony. Anthony, né? Olha a sombra, gente! Não, a sombra é clássica, né? Olha toda essa ambientação, eles construíram todos esses cenários, ficou muito legal. Parece uma vibe abruxa aqui. Uma vibe abruxa, a primeira profecia. Uma vibe gostosa desse trailer. Uh! Ah! Não mostraram ele! Nosferatu. Ficou só na sombra. Mas o William Dafoe apareceu pra falar Nosferatu. Meu! Não mostraram ele. E eu gostei, eu gostei. Não. Eu gostei, assim, do que eles fizeram aqui. Eles cozinharam a gente até o final desse teaser pra não mostrar e deixar a gente ali super ansioso pra ver o que o Nosferatu será, né? A forma dele no filme, porque a gente sabe que o próprio Bill Scargaard, que vai interpretar o Nosferatu, disse que é um visual grotesco dele. Então, gente, o que é um visual grotesco? Pelos Nosferatu clássicos que a gente já viu aí ao longo dos anos, que foram saindo diversos filmes sobre Drácula e Nosferatu, a gente sabe que tem visuais bonitinhos, tem visuais mais grotescos, tem visuais mais ou menos. Então, pelo que o Bill Scargaard disse, a gente vai ver um visual bem grotesco desse Nosferatu. E eles não apresentaram esse teaser. E por um lado eu fico chateado porque eu queria ter visto, mas por outro eu fico feliz. Porque não ver vai me deixar mais empolgado pra ver lá na tela de cinema. Apesar que eu acho que vai sair trailer 1 e trailer 2 depois desse teaser, até porque a gente tá em junho, e o filme estreia só em dezembro lá nos Estados Unidos, 25, e aqui no Brasil no dia 2 de janeiro. Então tem bastante tempo, e eu acho que o material de marketing vai começar a ser veiculado com mais frequência. A partir ali de setembro, talvez setembro a gente tenha o trailer 1, e a gente tenha o trailer 2 lá pra final do ano, sabe? Tipo, final de novembro. Próximo do filme estreia a gente tem o trailer 2. Eu acho que a divulgação do filme vai seguir mais ou menos dessa maneira. E o que me preocupa um pouco em Nosferatu, é que é um filme meio nichado. Eu acho que a gente tá numa corda bamba com o cinema. Onde alguns filmes mais nostálgicos tão ganhando espaço ali pro público realmente ir até as telonas e assistir. Como foi o caso de Divertidamente, que fez uma bilheteria estrondosa. Mas filmes mais diferentes, como por exemplo Nosferatu, que é baseado numa história mega conhecida. Muita gente conhece Nosferatu. Ainda assim se caixa um pouco como filme nichado. Eu sinto que isso é perguntar pra Mariazinha na rua. Mariazinha, entre Nosferatu e Divertidamente, é uma comparação idiota, tá? Mas eu só dou no exemplo. Qual você assistiria? Obviamente a Mariazinha falaria Divertidamente. Ela provavelmente pensaria, Nosferatu, que que é isso? Até ela processar o que era Nosferatu vai ser algo que vai ser complicado, sabe? E a Universal tá de todas maneiras tentando engajar em cima de vampiros. Não é de hoje. Gente, se vocês forem ver o cronograma aí de lançamentos da Universal, A gente teve A Última Viagem de Dermeter, Renfield, os dois no mesmo ano. Esse ano a gente teve Abigail e agora vamos ter no final do ano Nosferatu, dois filmes de vampiros. A Universal tá monetizando em cima do Monsterverse deles, que não existe, né? O máximo que eles podem. E por mais que eu goste muito desse Monsterverse, porque ver a filhinha ali, por exemplo, do Drácula matando um monte de gente que foi em Abigail, gente, foi maravilhoso. Mas o filme não teve uma bilheteria boa. E eu digo que não teve uma bilheteria boa, primeiro porque o material de divulgação foi péssimo. Eu até tava conversando com os amigos sobre isso. Que Abigail não se vende com aquele pôster único que eles lançaram, que foi dar a bailarina no meio do pôster lá no centro da imagem. Gente, o que é aquilo? Quando você é um público geral, um público de massa, você vai olhar pra aquele pôster e pensar o quê? Você vai pensar que é um filme sobre a filhinha do Drácula? Porque o trailer entrega isso logo de cara. E foi uma das críticas que o público fez. O trailer entrega uma reviravolta que o filme cozinha muito bem logo de início. Mas ao mesmo tempo, se ele não entregasse isso, eu duvido que mais gente teria ido assistir. E já foi pouca gente assistir a Abigail. E ainda por cima, com um trailer bem expositivo, sabe? Mostrando tudo que acontece durante o filme. Aqui no Asferatu, não. Aqui foi as cenas bem picotadinhas. Sem contar muito da premissa. A gente não entendeu muito bem a premissa. A gente só entendeu que vai ter o vampiro ali, que vai ter a mulher que ele vai se apaixonar. E ponto. Nada mais que isso. Então, o filme vai cozinhar. Provavelmente no trailer 1 a gente tem um pouco mais sobre a história. Mas o problema de Abigail, pra mim, foram os pôsteres, principalmente. Que faltou um pôster com cabeças flutuantes pra mostrar todo o elenco que tá ali no filme. Faltou um pôster com a carinha da Abigail, cheia de sangue. Faltou pôsteres mais chamativos pro público assistir. E eu acho que Nosferatu tem muita chance de atrair o público pros cinemas. Mas ao mesmo tempo, vai depender da forma com que a Universal vai vender o filme pro público. Então, se for o marketing igual o de Abigail, que foi péssimo, não vai ser vendido. E eu acho que o filme já é ensinado. Se não tiver um marketing assertivo, ele vai flopar. E eu tenho muito medo que isso aconteça. Porque O Homem do Norte, por exemplo, foi o filme que a Universal teve que se desdobrar pra tentar vender pro público. Porque não era um filme que tava se vendendo sozinho. Mesmo com aquele elenco gigantesco. Esse daqui mesmo tem um elenco muito bom. E eu ainda acho que não é o tipo de filme que as pessoas vão, em dezembro, olhar e falar. Eu quero assistir esse filme agora nos cinemas. Porque esse filme vai me trazer algo legal. Eu acho que a massa não vai olhar dessa maneira. Mesmo que eu gostaria que olhasse. Eu acho que, por exemplo, outras opções mais família vão ser as opções que a massa talvez vá assistir. Enquanto pessoas um pouco mais cinéfilas e um pouco mais entendedoras de cinema, talvez, assistam Nosferatu. Mas será que essas pessoas entendedoras aí de cinema vão cobrir a bilheteria do filme? Eu tô curioso pra saber. Tô curioso pra saber de muita coisa. Como que vai ser o marketing que a Universal vai fazer pra esse filme? Como que vai ser a competição em dezembro? Porque lança o filme no dia 25 de dezembro. Um momento família, onde todas as famílias tão indo no cinema juntas. E esse não é o filme que eu assisti com família. É uma coisa assim. Você tá realmente botando a cara a tapa. E Robert Eggers pode botar a cara a tapa. Mas a gente viu que Tom Cruise tentou botar a cara a tapa competindo com Barbie. E deu o que deu, né? Porque Mestral Impossível Acerto de Contas partiu. Gente, que filme maravilhoso. Eu queria beijar aquele filme. Eu assisti quatro vezes. Porque eu amei aquele filme. Mas quis competir com Barbie. E Oppenheimer e assim. Ai, ai. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser de Unosferatu. Era isso. Eu queria fazer uma análise assim. Mas gostei muito do teaser. Não tem muito que eu debater sobre ele. Acho que é um teaser que não entrega tanto, como eu disse. E isso é maravilhoso. Amém, senhor, que não entrega tanto. Mas é um teaser que me deixou empolgado pra ver o filme no cinema. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam sobre... E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam sobre o teaser. O que vocês esperam pra Unosferatu. Comenta tudo o que você quiser dizer lá embaixo. Me conta se você concorda com a minha análise de mercado. Que eu não sou entendedor totalmente, tá? Mas é pela minha vivência dentro dessa área de cinema. Eu tentei debater um pouquinho sobre o que eu sei. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Se assistiu até esse momento do vídeo. Coloca um vampirinho nos comentários. Pra eu saber que você viu até esse ponto. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes. Grande beijo. E tchau. E tchau.